Agora na Verde Vale, Jornal do Meio Dia, as notícias de mineiros e região, Jornal do Meio Dia, Verde Vale. Meio dia e nove, olá, uma ótima tarde pra você, estamos começando aqui pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Hoje é terça-feira, vinte e seis de julho de dois mil e vinte e dois. Vamos aos destaques dessa terça-feira. Caminhoneiros vão receber dois mil reais de auxílio a partir de nove de agosto. Nova carteira de identidade começa a ser emitida nessa terça-feira. Governo deve apresentar o orçamento com auxílio de quatrocentos reais para dois mil e vinte e três. Governo antecipa a parcela de agosto do Auxílio Brasil. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia, a notícia como ela é. Jornal do Meio Dia, a apresentação da Liana Oliveira. E o governo antecipou a parcela de agosto do Auxílio Brasil. A reportagem é de Sandra Fontela. Mistério da Cidadania anunciou nesta segunda-feira que vai antecipar o pagamento do Auxílio Brasil de agosto. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e informa que o repasse será feito de nove a vinte e dois de agosto. O benefício terá um reajuste temporário a partir do próximo mês. O pagamento do acréscimo extraordinário de duzentos reais vai até dezembro. Segundo o Ministério, as parcelas de setembro a dezembro não foram afetadas pela mudança no calendário. E nesta segunda-feira, o Auxílio Brasil de julho foi depositado para os beneficiários com número de identificação social NIS final seis. O pagamento deste mês segue até sexta-feira. O Auxílio Brasil atende pouco mais de dezoito milhões de famílias com a parcela mínima de quatrocentos reais. Com informações de Brasília, Sandra Fontela. E Goiás já pode começar a imunização com a quarta dose contra a covid-dezenove para o público de trinta a trinta e nove anos. Segundo o estado, as cidades goianas já tem as doses para começar a vacinação. De acordo com a Secretaria Estadual, quatrocentos e dezesseis mil oitocentos e dez pessoas desse grupo estão aptas ao reforço. A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Goiânia e de Aparecida de Goiânia. Os dois municípios ainda não tem previsão para iniciar a vacinação. E agora as notícias do esporte com o repórter José Antônio Silva, o alemão. Salve, salve, vinte e seis de julho, terça-feira, campeonato brasileiro da série A, ontem fechando a décima nona rodada, a última do primeiro turno, no Couto Pereira em Curitiba, Curitiba um, Cuiabá zero. O Palmeiras terminou o primeiro turno na liderança com trinta e nove pontos. Zona de rebaixamento com a derrota de ontem Cuiabá em décimo sétimo vinte pontos, décimo oitavo Atlético Goianiense dezessete, décimo nono Juventude dezesseis e cem vigésimo Fortaleza, quinze pontos. A vigésima rodada, a primeira do segundo turno, acontece no próximo fim de semana com Goiás e Curitiba, Ceará e Palmeiras, Corinthians e Botafogo, Flamengo e Atlético Goianiense, Internacional e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e São Paulo, América e Havaí, Cuiabá e Fortaleza, Red Bull Bragantino e Juventude e Santos e Fluminense. Vamos falar de série B, ontem fechando a vigésima rodada, Criciúma dois CSA um e Operário zero, Tombense zero. A vigésima primeira rodada começa hoje com uma partida, Chapecoense e Grêmio. Na quinta-feira, Vasco e CRB, Esporte e Guarani. Sexta-feira, Bahia e Náutico e Tombense e Sampaio Correia. No sábado, Brusque e Cruzeiro, Londrina e Criciúma, Novo Horizontino e Vila Nova, Ponte Preta e Operário e CSA e Ituano. G quatro, Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia. Zona de rebaixamento, CSA, Guarani, Náutico e Vila Nova. Série C, ontem fechando a décima-sexta rodada, Pai Sandu e Figueirense empataram em um a um. O líder Mirassol venceu confiança por três a um e o Volta Redonda venceu Ipiranga por dois a um. Semifinais da Copa América de Futebol Feminino na Colômbia. Ontem, Colômbia um, Argentina zero e hoje tem Brasil e Paraguai. José Antônio Silva, o alemão, falando de esportes. No agronegócio, os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago encerraram o pregão dessa segunda-feira com altas de mais de dois por cento ou de vinte e oito e meio a trinta e oito vírgula cinquenta pontos, acompanhando ganhos superiores a quatro por cento no farelo. O derivado avançou expressivamente nesse início de semana, de olho nas preocupações com a Argentina, a maior exportadora mundial de farelo e com a Europa. Jornal do Meio Dia, agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia, onde está a ordem dos advogados do Brasil Nacional, OAB Nacional? É, porque é todo dia um caso, né? Um caso de de passar um trator por cima dos direitos e garantias fundamentais, cláusulas pétreas, princípios básicos do direito. O último, agora, a prisão desse sujeito, discordo totalmente do estilo dele, da linguagem dele, discordo de tudo. Agora, a Constituição diz que há liberdade de expressão, não haverá censura e fala no devido processo legal, né? Agora, o sujeito ameaçou pendurar os juízes do Supremo de cabeça pra baixo, não sei o que, ele foi preso, tá num presídio lá de Belo Horizonte, mas preso pelo ofendido. Como é que pode? Isso já não é mais devido processo legal. O sujeito pode até ser preso em flagrante, se a ameaça dele tá em vias de 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 se realizar. Se ele demonstra que tem condições pra fazer isso imediatamente, inclusive pra obter alguma alguma vantagem, a satisfação de alguma coisa. Agora, se ele tá dizendo isso de basófia, de bobeira, merece um uma queixa, né? Pra investigar o sujeito, por injúria, calúnia. Agora, ameaça, ameaça em si, os juristas me dizem que tem que demonstrar a ameaça, mas ele já tá no presídio e ele ameaçou o ministro do Supremo, foi o ministro do Supremo que mandou prendê-lo. Não faz sentido nenhum, não, não, ninguém entende, né? Cidadão interessado no devido processo legal, um um estudante de primeiro semestre de direito não entende isso. Tudo bem, mas a OAB nacional sempre foi muito ciosa dos direitos e garantias fundamentais e está num silêncio ensurdecedor em relação a tudo que temos visto de agressões à Constituição. Eu sei que o Senado é que seria o foro próprio pra investigar e saber o que há por trás disso, mas a OAB tá também tá abandonando com a sua seu silêncio uma tradição, uma tradição que que a manteve assim tão respeitada. Agora os próprios advogados se perguntam onde está. Bom, falando desse assunto, né? A CPI da Covid fez aquele barulho todo e era pra fazer mesmo, né? Eles queriam fazer barulho, caixa de som, carro de som, palanque, tudo isso, inquisição, gritaria, ofensas, coisas ridículas, uma tragédia para a história do Senado. E aí fez um relatório imenso, relator, senador Renan Calheiros, foi pra Polícia Federal, Polícia Federal tá pedindo há meses, provas, e não tem, não manda, mas também foi pra Procuradoria Geral da República pra apresentar a denúncia contra o presidente da República, conforme o relatório da CPI, encaminhou, como se fosse um delegado de polícia fazendo um inquérito, encaminhou pra Procuradoria e agora a Procuradora Geral Lindora Araújo, avisa o tribunal, no caso o Supremo, diz, olha, não tem nem sequer o menor indício de crime contra o presidente, nada, né? Nada que se aproxime a uma conclusão de que ele tem que ser denunciado, nada. Ou seja, foi um relatório que cai no ridículo, que deve ser cobrado porque gastou muito do dinheiro do povo pra fazer isso. E foi, claro, a tentativa política era de tentar impedir a candidatura de Bolsonaro, uma, passaram o recibo que estavam com medo da candidatura de Bolsonaro. Isso já foi por terra, agora vai pro lixo completo. Mas o segundo objetivo foi aproveitar-se daqueles cúmplices que mesmo sabendo que aquilo não era notícia, que era uma coisa ridícula, consideraram sério e notícia e jogaram pro país inteiro, né? Essa, esse comício que foi a CPI, né? E que seria, seria apenas ridícula se não tivesse prejudicado tanta gente, inclusive as pessoas que morreram, né? Porque ouviu uma CPI dizer que não existe tratamento, ouviu uma CPI dizer que tinha que se trancar em casa, ficaram sem renda, meu Deus do céu, e sem liberdade também porque a CPI apoiou os atos que romperam cláusulas pétreas da Constituição. É bom a gente jamais esquecer disso. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia cem por cento digital, tem citometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário meia quatro três meia meia um dezessete noventa e nove ou pelo WhatsApp meia quatro nove 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 cinco um noventa e seis oitenta. Acesse o nosso site WWW ponto CD Mineiros ponto com ponto BR. Vamos por um rápido intervalo aqui no Jornal do Meio Dia e na volta eu destaco pra você que a nova carteira de identidade começa a ser emitida nessa terça-feira. Jornal do Meio Dia. E a nova carteira de identidade começa a ser emitida hoje. A reportagem é de Sandra Fontela. A nova carteira de identidade nacional começa a ser emitida nesta terça-feira. O documento vai utilizar o CPF, número de cadastro de pessoas físicas como RG, único e válido para todo o país. Os detalhes do novo modelo foram publicados pelo governo federal em um decreto de fevereiro. Segundo a Receita Federal, as primeiras carteiras serão emitidas no Rio Grande do Sul a partir desta terça-feira e depois seguirão os órgãos de identificação civil no Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Ainda não há previsão de emissão nos demais estados. A diretora substituta do Departamento de Identificação do Rio Grande do Sul, Flávia Ferreira, explica que o estado faz parte do projeto piloto e vai emitir inicialmente o documento para quem for fazer a primeira via em Porto Alegre e para quem nunca teve RG no estado. O projeto nacional é para que a gente possa ter mais segurança, para evitar fraudes, porque o documento ele vem num papel mais seguro, com características mais seguras de emissão mesmo desse documento. Ele vem com QR Code, onde vai estar todas as informações ali dentro desse QR Code. Então, são características de segurança que vão constar em todos os documentos depois, a partir de março, que vai ser a obrigatoriedade para todo o país. Flávia esclarece que a identidade atual tem validade de dez anos, até fevereiro de dois mil e trinta e dois, e ela diz isso para tranquilizar a população. Então, as antigas, elas vão continuar tendo essa validade, não é necessário emitir o documento novo. Por isso, também, a gente até aqui no Rio Grande do Sul pede que depois que for aberta a segunda via, que nós acreditamos que vai ser em meados de setembro, não precisa haver uma correria até os postos de identificação para se fazer esse documento novo, porque o antigo vai ter essa validade de dez anos. Para emitir a nova identidade, é preciso estar com o CPF regularizado. Quem precisar atualizar informações do CPF, pode fazer pelo site da Receita Federal. Somente a partir de março de dois mil e vinte e três, a carteira nacional de identidade será adotada em todo o Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Cerca de dez dias após a promulgação da emenda constitucional que ampliou benefícios sociais, o Ministério do Trabalho e Previdência divulgou ontem o calendário para pagamento de auxílios a caminhoneiros e taxistas afetados pela alta de preço dos combustíveis. Os benefícios serão pagos de agosto a dezembro. As parcelas de julho e agosto do auxílio caminhoneiro serão pagas juntas no dia nove de agosto, somando dois mil reais. As demais parcelas que serão pagas até dezembro vão equivaler a mil reais cada. Em relação ao auxílio taxista, o limite máximo de cada parcela soma mil reais, podendo atingir dois mil em agosto, mas os valores efetivos dependerão do número de taxistas cadastrados pelas prefeituras. Caso haja mais taxistas cadastrados que o previsto, o valor para cada um ficará menor. E o Brasil apresenta a menor média de casos de covid-dezenove em um mês. A matéria é de Bruno Moreira. A média móvel de casos de covid no Brasil apresenta queda no momento e atingiu o menor patamar em um mês nesta segunda-feira. Foram comunicadas trinta mil e seiscentas novas infecções, fazendo a média ser atualizada para quarenta mil e trezentas no balanço dos últimos sete dias. É a atualização mais baixa desde vinte e dois de junho, de acordo com os números levantados pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O país também registrou mais cento e setenta e nove mortes relacionadas à doença. A média média móvel agora é de duzentas e trinta e duas. Desde o início da pandemia, o Brasil contabiliza seiscentas e setenta e sete mil cento e quarenta e três vítimas do coronavírus, além de trinta e três milhões e seiscentos mil casos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira. E no agronegócio, a segunda-feira chegou ao fim com os preços futuros do milho se sustentando no campo positivo da Bolsa Brasileira. As principais cotações contabilizavam movimentações na faixa entre oitenta e três e noventa e oitenta e nove e setenta e cinco. O vencimento setembro vinte e dois foi cotado oitenta e três e noventa, novembro vinte e dois valeu oitenta e seis e trinta e um, janeiro vinte e três foi negociado por oitenta e oito e quarenta e cinco e o março vinte e três teve o valor de oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos, um ganho de zero vírgula setenta e nove por cento. E a solução de crimes aqui em Goiás aumenta e está bem acima da média nacional. A matéria é com Andressa Calassi. A solução de um homicídio envolve uma série de investigações minuciosas. O trabalho não tem tempo marcado para acabar. O caso pode ser desvendado em dias ou até mesmo anos depois. E o objetivo final é sempre o mesmo, combater a criminalidade. infelizmente sabemos que o crime não para. No dia a dia vários homicídios são noticiados, mas dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás mostram que o índice de resolução para esse tipo de crime no Estado supera de alguns países de primeiro mundo. Ou seja, os criminosos podem não dar trégua, mas não ficarão impunes e cada caso será solucionado. E isso se deve exatamente ao compromisso, né? A técnica e a qualificação dos policiais que aqui desempenham suas funções. Obviamente nós temos também trabalhado com uma redução significativa do número de homicídios, né? Com certeza também reflexo dos trabalhos das forças de segurança, mas em especial em relação aos trabalhos que têm sido desenvolvidos pela delegacia de homicídios. Em dois mil e vinte, quarenta e oito vírgula sete por cento dos homicídios em Goiás foram solucionados. No primeiro semestre de dois mil e vinte e um foram resolvidos cinquenta e sete vírgula cinquenta e três por cento e no segundo semestre subiu para sessenta vírgula dezessete por cento e neste ano apenas no primeiro semestre sessenta e dois vírgula cinquenta e seis por cento foram solucionados. Um dos casos mais recentes foi o assassinato do policial civil aposentado João Rosário Leão de sessenta e três anos. Ele foi morto pelo ex-genro enquanto trabalhava na farmácia dele. Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, autor dos disparos, fugiu após cometer o crime, mas foi encontrado cinco dias depois pela polícia civil na casa de parentes em Goiânia. A morte de Eliette e Davi também foi desvendada pela polícia. Foram mortos dia vinte e dois de maio de dois mil e vinte e dois. Mãe e filho tiveram os corpos queimados. O caso parecia ter sido incêndio acidental em residência, mas durante investigação da polícia civil foi concluído que se tratava de homicídio. O principal suspeito, marido da vítima, foi preso dois meses depois. O anuário brasileiro de segurança pública também mostrou dados positivos sobre a prevenção dos homicídios. Goiás está entre os três com maior queda em dois mil e vinte e um em comparação a dois mil e vinte. Atrás apenas do Acre e Sergipe. O levantamento dos dados aponta que a média nacional de redução é de seis vírgula seis por cento, enquanto no estado goiano é de dezenove por cento. Andressa Calassi, Agência Brasil Central. No dia trinta e sete vamos para o último intervalo do Jornal do Meio Dia e na volta você fica sabendo que governo deve apresentar o orçamento com auxílio de quatrocentos reais para o ano que vem. Jornal do Meio Dia. Meio Dia e quarenta já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal do Meio Dia. E o governo deve apresentar um orçamento com auxílio de quatrocentos reais para o ano que vem. A reportagem com Yuri Hudson. O secretário do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia afirmou nesta segunda-feira que a ideia inicial da pasta é apresentar um orçamento para dois mil e vinte e três com auxílio Brasil de quatrocentos reais ao invés de seis centos reais que serão pagos até o final deste ano. A fala de Esteves Conalgo entra em conflito com o que disse o presidente da república Jair Bolsonaro no último domingo. Durante a convenção que confirmou o nome de Bolsonaro como candidato à reeleição pelo PL, o presidente afirmou que se reeleito manteria o valor de seiscentos reais para o auxílio Brasil. No entanto, segundo o secretário do Ministério da Economia, a execução orçamentária seria muito difícil no próximo ano com um benefício neste valor. Então a pilô deve ir com os quatrocentos, mas acho que é importante a gente trazer para vocês quando for da apresentação da pilô quais seriam os impactos de uma eventual alteração do marco legal e de um da manutenção desses seiscentos no próximo exercício. Grosso modo, a gente está falando aí de um impacto entre cinquenta e sessenta bilhões a mais de obrigações se a gente mantiver os seiscentos reais no próximo exercício. Tanto Jair Bolsonaro como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os dois que disputam a preferência do eleitorado segundo as últimas pesquisas, tem dito durante esta pré-campanha que estudam manter o benefício no valor de seiscentos reais para dois mil e vinte e três. No relatório bimestral de receitas e despesas apresentado nesta segunda-feira pelo Ministério da Economia, o governo federal detalhou o bloqueio de quase sete bilhões de reais do orçamento para este ano, isto para cumprir a regra do teto de gastos. O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação são os mais afetados com o corte no orçamento. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson. E a partir de desde ontem os donos de pequenos negócios interessados em contratar empréstimos pelo Pronamp já podem procurar instituições financeiras. O prazo se iniciou nesta segunda-feira dia vinte e cinco. De acordo com a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, a data de contratação da operação do crédito segue até o dia trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro. O programa criado em maio de dois mil e vinte para ajudar empresários durante a pandemia se tornou permanente em junho de dois mil e vinte e um. Recentemente ele foi adaptado e entre as principais mudanças incluiu microempreendedores individuais e também empresas de médio porte. e grupos preparam uma manifestação em defesa do sistema eleitoral. A matéria é de Norberto Notari. A faculdade de direito da Universidade de São Paulo vai sediar uma série de ações em defesa da democracia e das instituições brasileiras. No dia onze de agosto entidades econômicas, empresários, juristas e outros setores da sociedade civil vão se reunir na tradicional instituição de ensino superior no centro de São Paulo. O objetivo é alertar os integrantes destes grupos e os brasileiros em geral quanto aos riscos às liberdades democráticas e clamar por respeito aos resultados das urnas nas eleições deste ano. Como detalhe o diretor da faculdade de direito da USP, Celso Campilongo, que reforça que o ato é suprapartidário. É um ato suprapartidário em defesa do sistema eleitoral, da observância das regras do jogo, de prestígio aos tribunais superiores e particularmente ao tribunal superior eleitoral e de reconhecimento, respeito e legitimidade do resultado das urnas nas próximas eleições. O jurista Celso Campilongo entende que o processo democrático brasileiro corre sérias ameaças. A democracia exige uma atenção, uma vigília constantes, exatamente para se proteger destas ameaças. E a democracia exige também instituições fortes. Quando eu começo a assistir uma campanha de descrédito intencional, maldoso, com relação aos tribunais superiores, com relação ao sistema eleitoral, com relação a urnas eletrônicas, tudo isso é um sintoma de que a democracia está sob ameaça. Um pilar fundamental da democracia é um judiciário independente, um judiciário que não se curve a pressões. Então, o alvo destes inimigos da democracia é um alvo muito importante. É o nosso sistema judiciário, são os nossos tribunais superiores, a ameaça aqui é claríssima, é evidente. O diretor da faculdade de direito da USP ainda criticou o excesso de fake news que circula nas redes e aponta o problema também como uma ameaça à democracia. Celso Campilongo lembra que o local foi utilizado para a leitura da Carta aos Brasileiros em mil novecentos e setenta e sete a qual pediu o restabelecimento do Estado Democrático de Direito e criticava a ditadura militar. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Meio dia e quarenta e seis e assim chegamos ao fim dessa edição do Jornal do Meio Dia. Essas e outras notícias você confere nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba Verde Vale Mineiros, no site WWW ponto Verde Vale cento e três ponto com ponto BR e na nossa fanpage Facebook ponto com barra Verde Vale Mineiros, de hora em hora na programação Verde Vale cento e três vírgula sete ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio Dia, jornalismo imparcial, a verdade sempre em primeiro lugar. Pra você uma ótima tarde de terça-feira. O Jornal do Meio Dia estará de volta amanhã. Boa tarde. Boa tarde.